Aqui é quando a gente abre o microfone para comediantes ou que estão visitando ou que estão iniciando, enfim esse é um comediante que de vez em quando vem aqui é uma interação internacional, olha que legal que acontece, é um comediante de Chicago eu quero que vocês dão muito carinho nele, Ray Boa noite Eu sou o Ray Lau, moro em Chicago e eu preciso pedir desculpa porque eu sei que o português está ruim é muito ruim, eu sei mas eu quero dizer que eu estou muito excitado para estar aqui Foi assim quando eu comecei a aprender português 20 anos atrás, eu cheguei aqui no Rio e todo mundo quis saber como você gosta do Rio, Ray? você está gostando? e eu estava pensando em inglês então eu respondi para todo, cada homem, mulher e criança eu estou muito excitado para estar aqui mas eu não falei assim, eu falei com emoção eu estou muito, muito excitado para estar aqui quer ver? então essa língua sua é muito difícil eu estou tentando aprender 20 anos eu não entendo, eu tenho vergonha eu vi crianças com 4, 5 anos, 7 anos, 8 anos falando perfeito e eu não consigo até eu vi um filme passando por televisão com animais que fala até o leão fala português perfeito mas eu sei que meu problema não é a língua meu problema é que eu sou burro eu sou burro mesmo eu sei disso porque eu ouvi assim muitas vezes 20 anos atrás eu casei na catedral em Petrópolis e o padre disse o rei repete minhas palavras eu disse o que? ele disse repete tudo repete, repete, repete burro idiota repete ah, ah então eu falei repete, repete, repete burro idiota até meu sogro me chama é, é, é vem cá burro idiota vem cá eu achei que burro idiota é como você traduz meu nome em português bom você gosta da minha camiseta da Maratona Chicago eu não comprei eu não roubei eu ganhei eu ganhei a Maratona inteira mas eu ganhei meu grupo minha divisão dentro da Maratona minha divisão chama VGC velho gordo e caraca e eu ganhei tinha 35 mil pessoas participando na Maratona e eu li na internet que tinha 500 atrás de mim quando eu parei eu olhei atrás e eu não vi ninguém ninguém só a polícia porque a polícia estava abrindo a rua a estrada para o trânsito e as ruas tem muitas pessoas olhando fanáticos batendo as palmas e eu disse é meu segurança mas eu acho tem 500 pessoas perdido até hoje eu acho a Maratona virou a esquerda e eles viram direita porque eu não sei onde eles foram mas demorei 7 horas compreendo? 7 horas não faço nada para 7 horas nem durmo para 7 horas mas eu consegui eu fiz deixa eu fechar com um serviço público porque eu acho que com essa guerra tudo aqui talvez as notícias lá na Chicago e América não veio aqui então tem segurança nova nos aeroportos porque alguém tentou passar dentro de um avião com uma bomba nas coelhas então agora tem scanner scanner que mostra seu corpo pelado e todo mundo está gritando reclamando é aquele que ninguém pode ver no nível pelado então outra opção é para ter um segurança o guarda faz assim olhando para a bomba nas coelhas até as partes íntimas então pessoas estão reclamando sobre outra opção então quando eu veio aqui quarto efeito eu cheguei lá no aeroporto e o segurança perguntou qual opção você quer passar eu disse eu quero os dois porque eu estou muito excitado para chegar no Rio eu quero ver todo mundo sabe muito obrigado muito bem muito bem eu não preciso ficar encabulado porque assim pode ter him e o o o